Olá pessoal, eu vim a Paris para uma série de reuniões de negócios muito importantes e aproveitei para gravar o nosso vídeo daqui, usando como pano de fundo uma das mais belas cidades do planeta. Então não sai daí, porque geração de valor está no ar. A cada vídeo que passa, o nosso canal vai ganhando um formato. E quem já é a presença garantida aqui em todos os nossos vídeos é a atriz Bruna de Tudo. Como modelo, ela estrelou várias campanhas publicitárias e como atriz, ela fez várias novelas na TV Globo, na TV Record, além de participação no cinema nacional e internacional. A nossa equipe foi até o camarim da TV Record, onde a Bruna se preparava para entrar, para gravar a novela Ribeirão do Tempo e conversou com a Bruna. E aí Bruna, é contigo! E aí Flávia, tudo bem? Queria começar falando que você pode contar comigo para tudo. Ok? Estou apaixonada por esse projeto, que é o Geração de Valor, e eu sei o quanto você é ocupado. É Rio de Janeiro, São Paulo, Cretiba, Orlando. Então precisou, você me liga e eu vou correndo. Combinado? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bruna de Túlio, eu trabalho como atriz há 10 anos, mais ou menos, estou há 4 anos no Womits Group, e estou aqui do que o Flávio precisar. Então mandem as suas perguntas, acompanhem o canal, que eu garanto que vale a pena. A gente vai ter muito convidado, muita gente que tem uma trajetória bacana para dividir, e o Flávio Augusto tem uma trajetória linda, muito conselho bacana para dar para a gente. Então, ó, beijo que eu tenho que voltar para a minha gravação, e Flávio, conta comigo, ok? Beijo grande, tchau! Seja bem-vinda, Bruna! Sua presença aqui vai tornar os nossos vídeos muito mais elegantes, muito mais charmosos, com absoluta certeza. E a Bruna, ela também vai trazer, em todos os vídeos que nós vamos gravar, entrevistas com vários empreendedores, com diversos perfis de empresas e diferentes experiências para passar aqui para você. Mas eu também não vou abrir mão de aproveitar algumas oportunidades. De vez em quando eu vou sacar o meu celular, quando eu estiver conversando com alguns dos meus amigos empresários, para trazer aqui também a experiência que eles viveram para vocês aqui no canal. Quando a gente fala em sucesso, para muitos esse tema é um tema um pouco obscuro, um tema um pouco subjetivo. As pessoas, muitos acham que é sorte, outros acham que é obra do acaso. Na realidade, não é nada disso. Todas as pessoas que obtêm um resultado, historicamente, já foram feitas várias pesquisas a respeito disso, eles têm um padrão de comportamento, um padrão de pensamento. Como pensam as pessoas que têm sucesso, como pensam as pessoas que alcançam um resultado positivo em suas carreiras. Isso não só aqueles que começam do zero, mas às vezes a segunda ou a terceira geração que pega a obra da família e eleva para um outro patamar. Essas pessoas, geralmente, têm alguns padrões de pensamentos que são muito estudados hoje em dia. É um erro muito comum uma pessoa ser considerada empreendedora, porque ela é cheia de ideias. O cara é cheio de ideias, então esse cara é empreendedor. É um erro. Somente ter ideias não é suficiente para alguém ser considerado empreendedor. Ou então uma pessoa assim, nossa, aquele cara é corajoso, ele avança, ele está sempre abrindo um negócio, ele quebra todos os negócios. Isso também não é suficiente para uma pessoa ser chamada de empreendedora. Então por isso eu quero tratar desses três elementos que eu considero como básicos. O primeiro deles é a visão. O que é visão? Visão é a capacidade que alguém tem de enxergar algo que não existe como se fosse concreto, algo claro. Ela enxerga claramente aquilo que aos olhos das pessoas comuns é ainda inexistente, mas ele consegue trazer à existência aquele elemento. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não sou escultor, mas eu admiro muito as pessoas que fazem escultura. O escultor tem uma outra maneira de enxergar as coisas. Vou dar um exemplo. Se você for querer esculpir um rosto de Cristo numa tora, de repente eu sou leigo, talvez você que seja leigo enxergue aquela tora e fala caramba, poxa, o cara tem que ter muita habilidade, muito talento para esculpir o rosto de Cristo ali. Talvez o escultor enxergue de uma outra maneira. Talvez ele enxergue assim, o rosto de Cristo já está ali. Eu só vou tirar o que não é o rosto de Cristo. É um ponto de vista diferente. É uma visão diferente que o artista tem. A arte, ela trabalha muito com esse elemento visão. E do ponto de vista do empreendedorismo, existe um quê artístico também. Porque a visão, ela é fundamental. Então quem não tem visão já parou aí. Quem enxerga o que todo mundo enxerga, já parou por aí. Jamais vai ser empreendedor. Ele pode abrir 850 negócios, mas você não pode dizer que esse cara é um cara empreendedor. Então visão é a capacidade que você tem de enxergar além, antes da coisa existir, de uma maneira muito clara. Agora, não adianta nada você ter visão, você enxergar um caminho fantástico, um nicho de mercado bacana, uma coisa extraordinária, só que na hora de partir para fazer, para executar aquela tua ideia, você não tem coragem, você tem medo. De repente, para executar uma determinada ideia, vai exigir de você que você largue o teu emprego, o teu empreguinho, que você tenha aquele salário garantido todo mês. Ou significa exigir que você se mude de cidade, significa que você mude de área, de atuação. De repente você estudou administração por toda a vida, de repente você vai ter que trocar de área. e de repente você não tem coragem para fazer isso. Então não adianta nada você ter visão, se você não tiver coragem. Você morre na praia. Não adianta toda a visão que você tem, se você na hora H, você amarela, você se acovarda. Então, o segundo elemento básico para que você possa ser considerado empreendedor é que você tenha coragem. Visão e coragem. Coragem para enfrentar riscos. Risco é algo que é inerente ao empreendedorismo. Aliás, o empreendedor gosta do risco, ele curte o risco. O terceiro elemento fundamental, que não adianta nada você ter visão e ter a coragem, se você não tiver competência. Você precisa ter a competência para executar. A disposição para botar a mão na massa e ter a capacidade, a competência de fazer a coisa acontecer. Está cheio de gente acadêmica, está cheio de gente fazendo business plan no Excel, fazendo altas planilhas. Aliás, existe um dito popular no mundo dos negócios aqui. A planilha aceita tudo. Você precisa ter competência para dar conta do recado. Você precisa dominar os elementos básicos para o teu negócio acontecer e o teu negócio funcionar. Você precisa entender uma visão geral de marketing, de vendas, de administração, de finanças, de operação e, acima de tudo, de gestão de pessoas. Porque ter um negócio, acima de tudo, é gerir pessoas. A começar de gerir a si próprio. Gerir suas expectativas, gerir suas ansiedades, gerir quando as coisas não dão certo, quando você tem um não, você tem uma diversidade onde a maioria das pessoas já entrega os pontos, já desiste, o empreendedor não. Ele persevera, ele lida com o não, ele lida com a diversidade de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Visão, coragem e competência. Com certeza, e dependendo da área, você vai precisar de outros elementos. Mas sem esses três, é impossível alguém ser considerado empreendedor. Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo, mas, acima de tudo, que ele possa ter sido útil para você e mais ainda, que você coloque em prática. E eu considero fundamental agregar nessa minha mensagem sobre empreendedorismo, que empreendedorismo não é uma mensagem apenas para empresário. Até porque tem muito empresário miserável aí. Gente que pensa pequeno, gente que diz que está mal para não dar aumento, gente que não investe, gente que está acomodado, gente que na realidade enxerga num negócio uma oportunidade de se acomodar e trabalhar pouco. Esse cara, para mim, é empresário, mas não é empreendedor. Mas, ao mesmo tempo, tem muito funcionário também com mentalidade proletária, que trabalha só para ter o seu salariozinho no final do mês. Mas, por outro lado, nós temos também bastante funcionários, bastante executivos, que trabalham de maneira muito empreendedora, que fazem parte de uma equipe empreendedora e fazem parte dos projetos dos acionistas dessa empresa e pensam de maneira empreendedora. Então, vale ressaltar que eu estou falando aqui para empreendedores. Não estou falando para empresário e não estou falando para funcionário. É para você que eu estou falando. Falando para o empreendedor que vai fazer acontecer no nosso país. Se você gostou desse vídeo, toca para frente. Se você acredita que tem mais pessoas precisando ouvir esse tipo de mensagem, pode passar para frente, que o objetivo do canal Geração de Valor é fazer diferença, é agregar em você e em todas as pessoas a experiência de quem está dando certo. Até a próxima. Bye, bye.